Olá pessoal, recebi essa Filco, fiz a limpeza e agora vou apresentar a rotação para vocês. Antes estava bem preso e agora está, acredito, bem melhor. Olha só, usada, pouco usada, mas parece que estava meio travada, né? Já destravado, fiz a limpeza e vou lubrificar junto com vocês aqui para ver a diferença. Desse bilímetro, tacômetro. Vamos lá? Desse bilímetro. Desse bilímetro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como vocês viram, a diferença maior não foi nem tanto a rotação, mas sim no ruído. Diminuir o barulho. Cuidem bem da sua máquina. Fico.